Fala pessoal tudo bem com vocês? Marcelo na área para mais um vídeo no canal, sejam todos bem-vindos, você que não é inscrito já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação que a gente postar um vídeo para vocês não perder, para o youtube notificar vocês pessoal, e já deixa aquele like porque hoje o vídeo vai estar maroto, hoje a gente vai estar experimentando doces japoneses estranho e bizarro pessoal eu nunca comi, acabou chegando para mim agora essa caixa, a caixa chegou aqui para mim dos doces aqui, estou mostrando para vocês, para vocês verem aqui, acabou de chegar para mim e eu paguei super caro nesse doce aqui para fazer esse vídeo para vocês pessoal, então pessoal já deixa aquele like, comente aí pessoal, acesse o vídeo até o final aí, segue a gente também lá no Instagram também, vai estar aparecendo aí embaixo da sua tela aí também pessoal, porque hoje o vídeo vai estar maroto mesmo, aí está top mesmo pessoal, então pessoal já deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, vamos embora para o vídeo, porque o vídeo está começando mais um vídeo Então pessoal, agora vamos para o vídeo, agora pessoal já estou com as coisas aqui na mão, nunca comi, como é que é desses doces aí, japoneses aí, né pessoal? Eu já vi bastante doces japonês, mas eu nunca tinha comido nenhum, então vamos experimentar agora então pessoal, um goraná que a gente tem aqui, vamos ver se a câmera vai focar aí para vocês verem, ó, tá vendo pessoal? Eu acho que deve ser de maçã, né? 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 De maçã, ó, bonitinho, ó, vamos ver se a câmera foca aí, ó, ó, entendeu pessoal? Então vamos experimentar, ver qual é que é desse suco aqui, né? Vamos ver qual é que é dele, isso, o bichinho tá quente, hein? Pessoal, vamos ver aqui, vamos, então vamos acompanhar aí, ó, do danado, vamos ver se é... É, sim, não é ruim, mas doce não, mas não é ruim não, pessoal, dá até que dá para beber, pessoal, ó, gostosinho, acho que é esse mesmo, só acho que é só de maçã, né? Maçã e outra fruta aqui, não sei, hum, é bom, gostei, dá para tomar sossegado, pessoal, esse aqui não é estranho não, dá até uma bolada aqui, né? Bom, assim, ele não é doce, assim, não dá para ficar como é, pessoal, agora a gente vai para outro doce, que é esse doce aqui, pessoal, foca aí câmera, você está vendo, pessoal? Então, ó, mas esse outro doce aqui, ó, não sei, está parecendo que é um doce de mel aqui, de abacaxi, ó, foca aí para vocês verem, ó, é isso mesmo, ó, um abacaxi, vamos ver se esse doce aqui é top também, pessoal, vamos lá, vamos ver, vamos ver qual é que é desse docinho aqui também, se a gente vai gostar desse doce aqui, vamos dar uma olhadinha, ver como que é o danado. Pessoal, a gente vai gostar desse vídeo, taca o dedo no like aí, pessoal, sem like aí, pessoal, para ajudar a gente aí, comente aí, se vocês já comiram doce também, no Japão também, essa aqui é uma bolachinha, pessoal, ó, vou contar com vocês aqui, ó, ó, é uma bolachinha, ó, vamos ver, vamos ver se é bom, que é coisa, estou até com papelzinho de boca aqui já, para dar uma, chegada fora, que é louco, tio, o bagulho aqui é louco, esse cara é todo louco, nossa, pessoal, bolachinha é ruim, é ruim, caralho, velho, você é louco, mano, como que esses caras conseguem comer esses bagulhos, agora, vamos para mais um aqui, pessoal, vamos para mais um aqui, agora mais um item dos caras, os japoneses aí, ó, esses doces japoneses, vamos ver aí, tá, vamos ver com a câmera foca aí, ó, vamos ver com a câmera foca, ó, vamos ver aí, pessoal, o que que vai virar esse daqui também, caralho, tipo, a cara não vai ver, achei que bagulha é bom, bagulha é ruim pra caralho, vamos ver esse daqui, pessoal, que eles não sei o que que é esse daqui, não, então, se alguém aí que sabe o que que é esse aqui, pessoal, é, deixa no comentário aí, ó, o nome das coisas aí, porque uma alemagem tá falando português, quanto mais é falar em japonês, né, fica difícil, né, vamos ver o que que é a surpresinha, 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 é uma bolachinha, vamos ver, pessoal, vamos testar aqui, vamos ver esse negocinho é bom Gostosinho, legal, parece que ela é um bolachinha de porvilho aqui do Brasil, ó, gostosa, gostei, ó, é essa daqui, pessoal, gostei, ó, parece que ela é um bolachinha de porvilho mesmo, gostoso, não é ruim não, esse sim, mas o outro pela manhã não, gostei de jeito nenhum, mas esse aqui, ó, hum, muito bonito, foi bom, gostei desse, agora tá pronto, e eu vou pra mais um agora, pega tudo ser de bom, olha aqui, viu, velho, olha aqui, olha aqui, ó, olha aqui, ó, coloca aí, tá vendo, vamos ver se ainda que vai ser de bom, porque eu vejo esse aqui, olha o cabelo comer, é bom todo, parece um bolachinha de porvilho aqui no Brasil mesmo, vamos ver que é duro, que tá parecendo aquele bagulho que taca no rio, puta, não sei o que é isso não, tá aqui difícil, amiga, pessoal, olha aqui, vamos ver o que que é isso aqui agora, o negócio esquisito demais, ó, tá vendo aí, pessoal, não sei nem que que é isso aqui, ó, mas vamos experimentar para ver, né, ai, caralho, que bagulho que não tem esses caras aqui, afora, então vamos lá, pessoal, vamos lá comigo lá, vamos lá, Pessoal, vou comprar mais um aqui agora Agora vamos ver se esse aqui é bom Tá parecendo umas bolachinhas Vamos ver, ó Pessoal, assiste o vídeo até o final aí, pessoal Ó, parece uma bolachinha Vamos ver o que é isso aqui agora, pessoal Olha aí Vamos ver aqui também Ah, é uma bolacha, pessoal Uma bolachinha, galera Esses bolachinhas que a gente tem, pessoal Só que eu não sei falar pra vocês o sabor aqui Que tá escrito aqui Porque eu não entendo essa língua, não Mas vamos experimentar, pessoal, pra ver se é bom É mais ou menos Não, não, não Só não tem gosto, pessoal É igual a bolacha brasileira, né, ó Mas, ó Só que ela não tem gosto 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 de nada Aqui, ó Tinha de gosto de nada Então Tá lindo Não valeu a pena Né Agora vamos pra mais um agora, pessoal Vamos ver um aqui Vamos ver um aqui Esse docinhozinho aqui Parece uma Maria Mola esse trem aqui, pessoal Eu nem sei o tremzinho Toca aí, cara Toca aí pra galera ver Ó, eu não sei o que vem aqui, ó Parece uma Maria Mola, pessoal Então vamos Vamos aqui Abotar bem aqui Pra gente ver o que que é também O negócio Ó Pessoal, vamos lá Quem sabe o que é isso aí Se inscreve aí no comentário aí, ó Ó, tá vendo? Parece uma Maria Mola, ó Ó Vamos ver o que é isso aí Vamos ver o que é isso aí Rapaz, ó Isso bem adianta aqui Achei que esse negócio aqui é ruim, ó Deixa pra você ver Parece que tem um O melzinho aí dentro, ó Surpreendeu ele aqui, ó Gostoso, pessoal Hum Achei que ia ser ruim Ruim de nada O bagulho todo mundo Falei que nossa Molinha assim Deve ser um negócio Mojento, né Que da hora, pessoal Gostei desse Isso aí, eu gostei Eu também gosto do doce Maria Mola Eu gosto pra caramba Isso aí foi Foi legal Pessoal Eu não sei que borracha Que é essa balinha aqui, ó Foca aí, câmera Pra galera aí Eu não sei Né Tipo Tem uma fruta aqui, assim Nem sei que fruta Que é essa Que fruta aqui, ó Mas vamos experimentar Essa balinha também Pra gente ver Qual é que era Essa bala aqui, pessoal Né Vamos lá, pessoal Já deixa aquele like aí, pessoal Já se inscreva aí no canal Acompanha a gente aí Ó A balinha Vamos ver Hum De goiaba Hum Gostou, né Balinha de goiaba Que delícia A balinha japonesa Foi dois Por exemplo, até agora Que eu gostei Foi esses dois Né E agora Foi boa Agora, pessoal Tem um trem aqui agora Hum Pessoal Pra quem não gosta De pimenta O bagulho Vai apimentar Apimentar Olha o danado Que foca E câmera Esse danado Vai arder Até o cérebro Meus louco Se está querendo Vamos chupar Então Vamos ver Qual é que é Essas balinhas Aqui, pessoal Acompanha com o doido Vamos abrir Aqui o danado Pra gente ver Rapaz Eu acho que Já está botando Aqui o negócio Aqui É dica Porque esses Pessoas Japoneses Gostam de muita Pimenta Né, pessoal Então Eles caram Muita pimenta Então Vamos ver Aqui Vixi Maria O bagulho Está aparecendo Até pimenta Meu Deus do céu Acho que a pimenta Puxa e treino Aqui, pessoal Olha aqui Meu Deus do céu Vai quebrar Gente Olha Vocês está vendo Aí, pessoal É pimenta Parece que é pimenta Pura Aqui mesmo Rapaz Eu não sei Que está escrito Aqui, pessoal Mas vamos ver Aqui, um aqui Vamos ver aqui Para vocês verem Olha Uma bolinha Aqui Esse danadinho Aqui Vamos ver Já avisei Que vai dar Merda Isso Será 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 e agora pessoal vamos para o último item agora para o último item agora é um salgadinho vamos ver aqui é desse salgadinho vamos lá pessoal olha o salgadinho né está vendo aí ó sneaker né o bichinho é japonês então vamos lá pessoal vamos experimentar porque o vídeo vai ficar muito longo né pessoal então vamos lá um dois três e morreu na minha cabeça ó vamos lá tá brincadeira mas agora vamos abrir aqui pessoal então foca no danado foca no danado olha aí ó tá parecendo aquelas coisinhas assim de salgadinho de bacon né vamos experimentar para a gente ver pessoal aqui ó esquisito salgadinho esquisito da pomba vamos ver nossa bagulho doce da pomba velho nada a ver um salgadinho hoje eu nunca comi o salgadinho negócio da hora rapaziada o negócio doce nada a ver velho eu tava achando que é nossa eu falei nossa vou comer um salgadinho vou experimentar um salgadinho do Japão né doce do Japão mas rapaz ó nada a ver o doce pessoal caracas mas tá bom pessoal finalizando esse vídeo não é foi tudo que a gente acabou experimentando aqui né vou mostrar para vocês aqui né e pessoal então já deixar se inscreve no canal já ative o sininho das notificações para não perder o vídeo para a gente postar é deixe seu like aí pessoal para o YouTube ver se está gostando do nosso vídeo acompanha a gente também no Instagram também beleza pessoal ó vamos terminar esse vídeo tomando mais um bolinho esse suco com vocês aqui ó vamos vamos tchau